Bom dia, contra fatos não há argumentos e o fato de hoje é Jesus ama você, Jesus está preparando você para um novo tempo, o tempo onde ele vai te assentar no meio dos príncipes, ele vai fazer com que você seja honrado e reconhecido porque ele é na tua vida, contra fatos não há argumentos e o Senhor Deus manda te dizer, te prepara, porque todos os fatos vão mostrar que eu sou com você, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, é o tempo onde eu me coloco na Pai de Okamaché, na tua frente, eu quebro as cadeias que foram colocadas para tentar te prender, eu quebro os laços que foram tramados para tentar te deter e eu te digo, resplandece a minha glória e a minha majestade sobre ti porque é chegado o tempo da paz. Muitos vão tentar roubar aquilo que eu te dei, mas lembre-se que a roupa de Saúl não serve para Davi, a roupa de José não serve para os seus irmãos, portanto ninguém vai poder tirar das tuas mãos aquilo que eu dei para você. E para você que está me escutando, que sente no seu coração uma vontade de conhecer e entender ainda mais sobre a palavra de Deus, muitas vezes você não consegue entender com clareza os textos da Bíblia Sagrada, não é verdade? Então escuta aqui, não desanime. Existe uma forma simples e fácil de você compreender aquilo que Deus tem para falar com você. E se você gostou dessa ideia, você pode compreender a Bíblia de uma forma descomplicada, apenas clicando no link que está aqui embaixo do vídeo e você terá uma oportunidade de aprender muito mais de Deus para você. Hoje é segunda-feira, 30 de julho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E é hoje à noite no Hotel Vivência em Goiânia. Será que você já consagrou tudo a Deus? A gente consagra carro, casa, objetos, mas esquecemos de consagrar o nosso corpo. E hoje à noite, 19 horas, em um ato profético, o último culto do mês de julho, eu convido você para encerrar este culto adorando a Deus e consagrando o seu corpo, aonde com o óleo de um são vindo de Israel, eu vou estar consagrando você e o Espírito Santo, renovando a tua armadura espiritual. Hoje, a palavra do dia vai falar de verdadeiros cristãos. Será que eu e você somos verdadeiros cristãos? A gente leva uma vida achando que está tudo certo, que não precisamos mudar nada. Mas escuta só, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6 a 8, diz assim. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciamos, mas não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que palavra linda. A Bíblia vai dizer que Deus nos trata segundo filhos. E um pai, quando seu filho erra, o que ele faz? Corrige. Mas ninguém quer ser corrigido. Toda vez que Deus para para corrigir alguém, a pessoa vai dizer, está errado, Deus. Ah, isso aí não foi para mim, não. O Senhor está doido. Por acaso Deus fica doido? Por acaso Deus erra? Então eu vou dizer para você essa manhã, as marcas de um verdadeiro cristão. O cristão é aquele que vive de conformidade com os ensinamentos de Cristo. Não basta você crer. Quando você apenas crer, você é crente. E o diabo também é crente que estremece, mas não obedece. Para a gente ser cristão, é necessário, antes de mais nada, executar os mandamentos deixados pelo Senhor. Ser cristão significa fazer-se amigo de Cristo. Os melhores cristãos são os que se parecem com Ele. Será que eu e você estamos parecendo com Cristo? E a paciência de ser chamado a atenção. E quando Deus dá aquela corrigida que você diz, ai, está doendo. Hum, Deus não me ama não. Eu sou santo, faço tudo certo e Deus está ficando malvado. Não é assim? Hum. São muitas características de um verdadeiro cristão que chama a nossa atenção. E muitas vezes nós não a temos. Primeiro, ser filho de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus e o aceita como seu salvador. A principal marca de um filho de Deus é ter sido gerado, regenerado e nascido de novo. É condição indispensável como um tal, o filho de Deus aceita a correção do Senhor. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos, é o que diz Hebreus. Um dia, eu conversando com Deus, eu fui perguntar ao pai, por que tem gente que não sai da prova? O Espírito Santo me disse, filha, se eu tirar da prova, ele deixa de ser filho. Ele me esquece, ele vai viver a vida do jeito dele. Eu disse, ah, agora eu entendi. Mas todo mundo, quando está na prova, Deus sempre diz que é o diabo, nunca é o Senhor. Porque aqueles que se dizem meus filhos só aceitam o meu bem. Mas a correção, poucos querem aceitar. Depois, para ser um verdadeiro cristão, nós precisamos ser discípulo de Cristo. Discípulo significa imitador. Discípulo é aquele que faz igual o que ele fez. Ser discípulo é ser pardidário, seguidor, aprendiz, imitador do caráter de Cristo. Está difícil, viu? Está todo mundo imitando todo mundo, menos imitando Cristo. O discípulo se esforça por andar como ele andou. O verdadeiro discípulo deseja andar em perfeita comunhão com o Senhor. Alimentando-se com as suas verdades. Você quer saber de uma coisa? Eu passei alguns dias da minha vida que eu não sabia mais se eu era filha ou era bastarda. E eu disse, Deus, espera aí, tem uma coisa errada, o Senhor não está mais falando comigo, calma. Pera, Senhor, eu tenho que parar, eu estou com medo. E quando eu parei, o Senhor disse, você está fazendo as coisas erradas. Ei, eu preciso colocar algumas coisas no lugar. Para! E eu parei. Porque eu estava correndo, 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 e eu achava que ser cristão era aquilo. Ser cheio de Deus era aquilo. Ei, você já parou para pensar se você verdadeiramente está fazendo o que o Senhor quer para a sua vida? Será que é tempo verdadeiramente de você questionar ou parar e perguntar a Deus? Para que isto está acontecendo na minha vida? O verdadeiro cristão é como o Jó. Ele aceita o bem, ele aceita o choro, ele aceita a dor e ele só diz amém. Interessante? É que eu fico analisando a minha própria vida. Quando o Espírito Santo chega para mim e diz assim, filha, eu quero que você fique tanto tempo neste lugar. E eu digo, Senhor, mas de novo, lá vai eu outra vez. Mas por que? Não questiona. Eu tenho pessoas ali preciosas que eu preciso ganhar através da sua vida. Quando eu acho que estou me estabilizando, lá vem o Senhor de novo e diz, muda para este lugar. Eu digo, ô pai, mas está tão bom aqui, está tão legal. Mas eu não quero você aí acomodada. A minha carne vai dizer, não, Virginia, não muda. Não, fica aqui, está tudo bem, está tudo confortável para você. E o meu Espírito diz, obedece. Obedece porque se o pai está te mandando é porque ele tem algo melhor para você. Ei, toda vez que o pai te mandar fazer alguma coisa, você é filho, não bastardo. Bastardo desobedece, mas filho, obedece a ordem do pai sem ter medo das consequências. Porque tudo que ele te manda fazer, ele tem o controle, ele já foi na frente e já deu certo. No livro de Hebreus vai dizer que se nós não somos tratados, não somos corrigidos, nós somos bastardos. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus corrige aquele a quem ele ama. E eu tenho uma pergunta do Espírito Santo para nós. Qual é a correção que você está passando na sua vida, hein? Nem me pergunte quantas eu já passei, porque toda vez que eu me lembro eu digo, ai, Senhor, ainda dói. Mas ele foi me aperfeiçoando. Ele está te aperfeiçoando. E ele manda eu te dizer essa manhã, hoje, segunda-feira, meu filho, eu estou chamando a tua atenção para você parar um pouco, sabe por quê? Você está vivendo segundo a sua maneira, eu quero que você viva segundo a minha. É tempo de você ter disposição para me ouvir e fazer a minha vontade. Porque o que eu tenho para você é maior do que o que você tem feito. E enquanto você fizer com as suas mãos, não vai prosperar. Mas se tu deixares eu guiar, eu trabalhar, eu operar, você verá manifestado o meu poder sobre a sua vida. O cristão sabe ser servo e o caráter de um servo, a característica de um servo é a obediência, fidelidade. O verdadeiro cristão obedece, obedece a Deus, obedece ao Espírito Santo, obedece a Jesus, obedece ao seu líder. Mas os bodes só dão cabeçada e chifrada. Bode dá problema, meu irmão. Você não é bode. Você é ovelha, você é servo, você é filho e o seu dever é de obedecer. Depois, o verdadeiro cristão tem direito às promessas de Deus. Se você é cristão, primeiro, você nunca vai estar só. Porque Jesus disse, eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então o Senhor vai estar sempre contigo. Se Ele te mandou, não tenha medo, ainda que Satanás te afronte. Não temas, Deus é contigo. Tudo já deu certo. Se o Senhor falou, não hesite em fazer, porque Ele tem o controle. Tudo já deu certo. E o verdadeiro cristão abre mão das suas próprias vontades e do seu eu, para fazer o que Deus tem para a sua vida. Pai, eu coloco os teus filhos em tuas mãos essa manhã. Ajuda eles, protege eles, faça de nós verdadeiros cristãos, porque daqui para o final do ano, o Senhor vai separar joio do trigo. O Senhor vai separar bode de ovelha. Pai, nós não queremos estar do lado esquerdo, queremos estar do lado. Nós queremos estar do lado, Senhor, daqueles que vão morar no céu. Pai amado e querido, abençoa o teu povo e dá vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.